Olá pessoal, boa tarde! Hoje nós vamos falar para vocês da combinação, a linha de perfis da PoliSolution com as telhas Click. Olha só, viga calha, rufo, sistema resolve, tudo em alumínio, não em ferrúgia, tudo de encaixe, sistema macho e fêmea. Do it yourself, faça você mesmo, vamos lá! Aqui demonstramos para você uma entrada de uma guarita de condomínio, de entrada de fábrica, simples a colocação dos perfis de terçamento e as telhas Click. Lembrando que a telha Click pode ser reta ou curva, o raio de curvatura da telha Click em torno de 3 metros, um sistema fácil de montar, muito bacana, consulte-nos! Aqui, mais uma solução para você, o pequeno todo aqui, num container de sustentabilidade, onde a coleta de lixo, isso foi desenvolvido na cidade de Curitiba, cidade ecológica. E ali, o toldinho lateral ali, de um metro de avanço, é com telha Click. Legal, né? Veja aí! Aqui, mais uma aplicação em pergolado de madeira. A telha Click tem 25 centímetros, cada quatro telhas faz um metro, então é bastante tranquilo. Terçamento, onde não tem vento, igual no Nordeste, pouco vento, até um metro. Em regiões de ventos, de carga de vento maior, você baixa aí para 70 centímetros e, às vezes, até para 50 centímetros, esse ripamento, sarrafo, né? Beleza? Vamos lá! E aqui, então, a imagem que você já viu, as telhas Click numa varanda, num terraço, onde você precisa de um ambiente, de uma transmissão de luz, um ambiente agradável. Tem várias cores, pode ser azul, verde, infra-red, para reduzir calor, refletiva, então tem muitas opções. Sistema de encaixar, cada quatro telhas, você faz um metro, então você manda para nós aí o desenho e... Mais uma vez, sistema de encaixe, totalmente estanque, não entra água, muito bacana, faça você mesmo, vamos lá! Aqui você tem, então, a linha da PoliSolution das telhas Click, reto ou curva, em várias cores. Observe só como é legal! Aqui um pergolado de madeira, com as telhas Click, no Rio Grande do Sul. Observe que o terçamento é menor do que um metro. E aqui uma varanda, com as telhas Click, cor infra-red, reduz o calor em até 10 graus centígrados. Aqui as telhas Click, 16 metros por 1 metro de largura, não precisa estrutura, olha que legal! A mesma obra, 16 por 1 metro, olhando por cima agora. Telhas Click, infra-red, muito legal! Aqui uma telha Click, num pergolado de madeira, na penha, do lado ali do Beto Carreiro, nosso amigo Gerson. E aqui as telhas Click, bronze, em um deck ao lado de uma piscina, aqui em Taubaté, interior de São Paulo. E aqui então, uma cobertura de garagem condomínio para 20 veículos, 2,5 por 5 cada vaga, verde translúcido. E aqui uma cobertura com as telhas Click, verde translúcida, de forma curva. Obra do nosso amigo Silvestre, de Joinville. Aqui uma cobertura com estrutura de madeira, olhando por baixo, na cor bronze também, telha Click. E aqui está o kit da telha Click, vai tudo para você num pacote. Telha Click, garra, tampa, perfil arremate, parafuso. Aqui um desenho esquemático, mostramos com o máximo terçamento de 1 metro. Ideal agora com os ventos, 70 centímetros. 70 centímetros e até 50 centímetros, se for numa região de muito vento, como em Santa Catarina hoje. Então, e aqui a telha Click numa garagem, muito fácil de você montar. Duas barras aqui e as terças de alumínio, olha só. Aqui um bom exemplo, era telha de fibra e foram trocadas pelas telhas Click cor cristal. Veja por cima como ficou. Aqui a divisão da área de combustível com a área de conveniência, telha Click cristal. Então, para finalizar essa apresentação de hoje, a gente retorna aqui com esta cobertura aqui, como se fosse uma cobertura de uma varanda. Mais importante, você tem a viga calha na frente, essa viga calha ideal é a cada 3 metros você ter um pilar desse aqui. A viga é pivotada, ela é autorregular, você regula o ângulo de inclinação de sua cobertura. E colocando as terças, como você já viu, você então instala as telhas Click. Você mesmo, você compra e instala. Às vezes você está numa região do Brasil que não tem profissional. Então, está aqui uma bela dica para você. Vamos lá. E dessa forma, então, nós finalizamos a apresentação das telhas Click em pergolado de madeira, estrutura metálica, qualquer que seja a aplicação. Telhas Click é muito fácil de você adquirir, o frete é muito barato, bastante tranquilo. Então, está aí, telhas Click, tem o meu contato aí, nos procure e enviaremos para qualquer parte do Brasil. Forte abraço e tudo de bom!